E aí família, tudo bom com vocês? Vamos continuar então aqui na funilaria. Vocês viram que no último vídeo nós fizemos esses dois remendos. Onde eu fiz ele, que você não vê onde está o remendo. Então aqui pessoal, depois é só dar uma camadinha bem fina, tá? De massa corretiva, poliéster, uma lixadinha e fica perfeito, tá vendo? E dá um pouco de trabalho, como eu mostrei no vídeo, você vai ter que ir moldando a chapa, principalmente porque aqui é redondo, ele tanto é assim quanto assim, nesse sentido. Então não é tão simples de fazer, mas com calma e paciência você também consegue fazer. Então agora vamos continuar, vocês viram o que nós estávamos fazendo aqui dentro? Exatamente pra gente já ir concluindo essa parte que eu tô doido pra possoar. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer um podrinho, podrinho, podrinho. Tivemos que mexer nessa parte de dentro, que é essa que nós vamos colocar agora, no vídeo também. Vamos já terminar de colocar essa parte de cima, esse remendo que tá nessa parte aqui, superior do lado de onde você fixa os parafusos aqui do cinto. Então vamos fazer esse reparo, já vamos fazer esse reparo, vamos fazendo e vamos botar pra derreter, que essa semana eu quero adiantar pra valer mesmo essa compra. Então eu vou soltar bastante vídeo pra vocês, tá ok meus queridos? Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.